Senhoras e senhores, vamos criar uma série de aulas aí para o nosso ESP32, porém, tentando ajudar aqueles que não tem o ESP32. Eles poderão usar o WorkUI, um simulador online gratuito. Além do ESP32, ele também tem o Arduino Uno, o Raspberry, entre outros aqui que você pode trabalhar. Tem alguns templates para Arduino e também tem alguns templates para o ESP. Basta você clicar aqui no ESP32, que é o que você vai encontrar lá. Eu vou iniciar com uma aplicação zerada, que é essa daqui. Então, só dar um clique nela, ela já me trouxe aqui o meu ESP32 e um código aqui de boas-vindas, o nosso Hello World. Eu vou precisar aqui, para deslocar o meu ESP, é só mudar ele de lugar, é só segurar com o mouse e arrastar ele para onde você quer. Eu vou pegar um LED para colocar aqui em um pino, que deverá ser configurado como saída aqui no meu código. Então, vem aqui no mais e vou adicionar uma parte nele. Vou pegar aqui o LED e traz esse LED para cá. O meu LED tem dois terminais. Ele tem um terminal que é o chamado catodo, identificado aqui pela letra C, e também tem um terminal anodo. Esse anodo é o que deverá estar no pino 19, porém, não ligado diretamente. Eu precisarei de um resistor. Então, vamos procurar também o resistor. Vem aqui no mais, pega lá o seu resistor e arrasta ele para cá. Muita atenção, se você não alterar aqui, ele vai dar 1K Ohms, tá? Então, um valor muito alto de resistência para um LED e o ESP32. Então, eu vou alterar o valor da resistência dele. Vou colocar aqui 150 Ohms. Cuidado! Se você não mudar a unidade aqui, ele ficará extremamente fraquinho e provavelmente não vai nem acender. Aqui, ó, 150 Ohms. Vou colocar ele mais ou menos no rumo aqui do pino que eu estou usando, que é o mesmo que eu tenho na minha placa. Aqui, ó, pino 19. Vou colocar aqui, ó. O meu LED, ele deve ser invertido aqui, né? Nessa posição aqui, para inverter ele, clica nele. E aqui tem o flip, ó. Ele também pode usar o atalho, que é a letra P. Aqui, ó, é só ligar o anodo. A corrente sairá aqui do pino 19. Será limitada aqui pelo meu resistor de 150 Ohms. Passará pelo meu LED e vai para o meu GND. Qual que eu vou usar, não importa. Tem dois GNDs nessa placa, se não estão enganados aí. Aqui, ó. Já está feita a minha ligação. Pino 19. Então, eu precisarei configurar o meu pino 19 para ser uma saída. Então, agora nós vamos ao código. Aqui, ó. Eu tenho os comentários. Eu vou tirar esses comentários aqui, ó. O nosso setup é a nossa configuração. É onde eu vou configurar o meu código. O meu código que vai rodar somente uma vez. Nesse primeiro momento, eu quero definir o meu pino 19 como sendo uma saída. Então, aqui é pin mode. Vou abrir aqui um parênteses. Vou colocar aqui o pino 19. E vou dizer que ele será uma saída. Alt. Put. Ele já vai me guiando, ó. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. Clodal, de onde você viu isso? De onde você tirou esse pin mode? De onde você viu que ele é escrito dessa forma? É para isso que existe aqui, ó. O Arduino referência, tá? Então, você deverá procurar aqui dentro de funções, quais são os principais comandos aí do seu SP32. Ou, no caso aqui, do seu Arduino também, tá? Então, eu vi esse comando aqui, ó. Digital I.O. Entrada e saída. Input, Output. Então, aqui, ó. Pin mode. É aqui que eu defino se o meu pino será entrada ou saída. A sintaxe. Muita atenção à sintaxe. Que é a forma com que você deve escrever o seu código. Aqui, ó. Pin mode. Pin. É o pino que eu vou escolher. No nosso caso, nós escolhemos o 19. Mode. É o modo do pino. Tudo isso está aqui, ó. Tá certo? Que pode ser Input ou Output. Feito isso, nós já sabemos a sintaxe. Nós voltamos lá para o nosso simulador. Já escrevemos ali. Joia! E agora? Agora, eu quero escrever no pino 19. Ele é um pino digital. Portanto, eu devo procurar aqui, ó. Um comando para o pino digital. Volta lá, ó. Funções. Um comando. É digital write. Dessa forma. Então, aqui, ó. Você dá um clique nele. Você também poderá ver aí a sintaxe. Olha aqui, ó. Digital write. O pino. E o value. O valor do pino. Ou ele vai ser alto. Ou ele vai ser baixo. Ou ele vai ser high. Ou ele vai ser low. Aqui embaixo, ó. Ele já me ajuda aqui nessas dúvidas que eu possa ter. Detalhe. Tem que ser escrito aí em maiúsculo, tá? Vamos voltar para lá. Voltando aqui, então. Eu vou ter que digital. Write. Write. Ou seja. Eu vou escrever no meu pino digital. Qual pino? O 19. Por que o 19? Foi o que eu escolhi. Vírgula. Eu quero que ele seja high. Como ele já me guiou, ó. Vou utilizando aqui, ó. Beleza, Clodoaldo? E agora? Dessa forma, ele já acenderá o meu pino. O meu LED que está no pino 19. Vamos testar aqui, ó. Vamos apertar a simulação. Ele já está carregando aqui o meu código. Compilando. Vamos ver se ele vai funcionar. Já funcionou. Então, ele já carregou. Já está com o meu LED aceso. Porém, não é somente isso que eu quero. Eu também quero apagar esse LED. Eu quero que ele fique um determinado tempo aceso. E logo em seguida, apague. Então, vamos dar um stop na nossa simulação. E vamos voltar aqui para o código. Delay é o tempo que ele vai ficar acionado. Esse nosso delay, ele é em milissegundos. Então, mil ali, ó. Equivale a um segundo. Dessa forma, ele ficará um segundo ligado. E eu quero que ele apague após isso. Então, digital write de novo. Cuidado com a sintaxe. Vou pegar aqui o pino 19. E vou dizer que ele deverá ser low. Dessa forma aqui, ó. Acontecerá algo bastante interessante também, tá? Ele vai acionar o LED. Vai ficar um segundo aceso. Vai apagar. Só que você nem vai perceber que ele apagou. Por quê? Porque eu quero também manter um tempo com ele desligado. Então, dá o stop. Volta para cá. E aqui eu vou colocar um outro delay. A sintaxe do delay você também encontrará no Arduino Referência. Aqui é o delay. Vou colocar também mil. Mas o tempo você pode administrar aí de acordo com a sua necessidade ou até mesmo curiosidade. Vou dar o stop, ou o run, né? Vamos ver qual será agora o novo comportamento dele. Ele piscará a cada um segundo. Bom, senhores, é somente uma aula inicial aqui, tá? Espero tê-los ajudado. Até mais. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. E aí